Oh, aleluia, pequenos discípulos que se encontram em Lucas 7, 13, a viúva de Naim. Jesus naquela tal via passando, encontrou aquela mulher que naquele momento ia enterrar o seu único filho. E ele chegou pra ela nesse momento e falou, não os fores, assim Deus está falando pra vocês a noite. Não choras, quem cuida de você não dorme, Deus não dorme, Ele está cuidando de você. Oh, aleluia, oh meu Deus, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh meu Deus, aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Só lembra de onde você veio e de onde você chegou E onde você estava nesse momento Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todos os livramentos que você passou Não era pra você estar aí, mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar a mão, ele vai abençoar Não chore, que cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou me falar que tudo vai passar Não chore, que cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Oh, Eberuf, creia somente que tudo o que você está passando Já passou, porque o nosso Deus é um Deus fiel Que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu Deus jamais desampara o justo Deus jamais desampara aquele que é fiel Creia somente Somente creias Que Deus está te dizendo nessa tarde Não choras Não choras porque Ele está cuidando Ele está cuidando Deus está cuidando Não sei o que você está passando Mas Deus está cuidando Está cuidando Oh, ela cantará Oh, aleluia Deus está cuidando Deus está cuidando Oh, glória a Deus Deus, aleluia, aleluia 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 Amém.